Música Olha que bonito que está o céu Não sei se dá para aparecer O sol está se escondendo Atrás das montanhas Olha que bonito Não sei se dá para pegar Daqui a pouco está tudo avermelhado Era para estar avermelhado Olha que bonito Eu acho que está dando para pegar Não dá para ver Aqui é assim Os caras agradecem Olha lá O céu está bom O sol está se escondendo Lá atrás Olha como fica bonito Ainda bem que fechou Aí Aí dá para Acho que dá para Fica bonito 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 E aí E aí E aí Olha lá, fica bonito, agora abriu, agora tem que vir, já que vai passar trem. Fica bonito, ficava bonito de outro lado, mais para lá está vermelho, se houvesse um lugar, mas para lá está vermelho. Obrigado.